Oi, hoje é a resenha do conto Gringuinho, de Samuel Howard. O menino apelidado de Gringuinho voltava para casa chorando e estava com o uniforme todo sujo e amarrotado, a custa de uma briga com um coleguinha de escola. Mas ele sabia que quando entrasse em casa, mal seria visto por sua mãe ou seu irmão pequeno lhe daria atenção. Ninguém podia alcançar o peso que ele tinha de frequentar a escola. Lá no quadro negro, as letras escapavam ele o significado, pois era uma língua diferente da que ele conhecia. Ao menos os números, isso ele entendia alguma coisa. Mas toda essa dificuldade é uma certeza que iria se repetir a cada novo dia. Então, mas eu paro de contar a história por aí, porque senão vai estragar a experiência de quem ainda pretende ler esse conto. Gringuinho foi publicado em 1956 por Samuel Howard. E ele não é um escritor brasileiro de nascença. Na verdade, ele nasceu na Polônia e veio aqui para o país com cerca de sete anos de idade. Essa experiência de ser um imigrante é clara aqui nesse conto. Gringuinho. Na verdade, só há duas citações no texto inteiro que esse menino não é de fato um brasileiro. Aquela dificuldade que ele tem de entender a lição lá na lousa. E também uma pequena referência que ele é um judeu, porque ele vai à sinagoga com o seu pai. Gringuinho é um conto bem curto. Na verdade, ele não chega a três páginas. Mas uma característica que salta aos olhos é que ele só tem quatro parágrafos. Na verdade, um deles é um diálogo de um dos personagens. Bem rápido, por sinal. E o resto, os outros três parágrafos, são verdadeiros bifes de textos. E esses bifes são compostos de várias frases curtas que vão demonstrando o dia a dia do gringuinho. Na verdade, são construções de várias imagens para o leitor, para que ele possa visualizar o que vai acontecendo com aquele menino. Não há exatamente uma história com começo, meio e fim. É o típico conto onde você vive o momento do personagem. Mas claro, um momento que vale para a vida inteira. No caso, um imigrante em terra estranha. Inclusive, esse conto é o do primeiro livro publicado pelo Samuel Houghty, que se chamava Contos do Imigrante. Onde, obviamente, cada um dos contos expõe diferentes situações para quem vem de longe e dá de cara com essa terra brasileira, que é muito da esquisita. Minha avaliação do conto. Se eu disser que eu gostei bastante, eu posso estar mentindo. Vocês que acompanham aqui o projeto já sabem da minha preferência por histórias que tenham grandes desdobramentos ou alguma surpresa ao final. Esse tipo de conto que expõe mais um momento e os sentimentos vividos pelo personagem não me agrada tanto. Mas claro, o texto aqui do Samuel Houghty é bem escrito, muito bom. O problema talvez é que eu não consiga me afeiçoar muito ao personagem. Então, a dor que ele sente não chega para mim. Talvez a técnica empregada pelo autor de usar essas várias imagens rápidas para demonstrar o que está acontecendo ali com o menino me afaste um pouco. Talvez eu não consiga entender exatamente o que ele quer passar, destacar e frisar sobre aquela situação angustiante até do gringuinho. Por um outro lado, a falta de identidade do menino, a gente nem sabe o nome dele, é uma coisa bem evidente que incomoda. A gente entende como leitor a aflição do menino. Se ele não é nem identificado pelo seu próprio nome ali, no meio onde ele vive, as pessoas da família dele quase não enxergam ele também, essa parte é bem interessante do texto. Por isso que eu digo também que não é um texto fraco, longe disso. Provavelmente é um defeito meu, um defeito de leitor, não um defeito de escritor, de quem escreve aquela história e tenta passar todo o sentimento do personagem. Por essas e outras, para esse conto aqui, gringuinho, eu dou apenas três asteriscos. Bom, é isso. Chegamos ao fim de mais uma trinca de contos aqui dos 100 melhores contos brasileiros do século. Semana que vem, na segunda-feira, a gente continua. Por enquanto, assine o canal e curta esse vídeo para ajudar o imantado de livros a crescer. E até mais! Tchau! 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 Tchau!